Viva a sua independência! 7 de setembro. O tradicional desfile militar traz para a esplanada dos ministérios estudantes de escolas públicas, homens e mulheres integrantes das forças armadas e também alguns animais que são importantes para a festa da independência. Esse é o Leon Garanhão da Bateria Cayena e já está aqui sendo preparado para o desfile. Sua crina está sendo trançada com verde e amarelo, cores da bandeira nacional, tudo para manter a tradição no 7 de setembro. A bateria de cerimonial Cayena simboliza a artilharia do Exército Imperial. Fazem parte dela 36 cavalos da raça Bretão, dos quais 25 participam do desfile. Eles têm a missão de carregar canhões que pesam mais de uma tonelada. Para isso, a preparação dos animais começa muito antes. O 7 de setembro a gente costuma dizer que é o nosso ponto alto. É o desfile geralmente de maior importância, de maior vulto para a nossa bateria. Então, já cerca de um mês nós estamos trabalhando o cavalo cotidianamente para que o esforço físico que é cobrado deles ali no desfile seja realmente suportado sem nenhum porém para eles. Tanto o cuidado se justifica pela importância dos cavalos, que vai muito além do desfile. Ele trabalha atributos da área afetiva, como coragem, determinação, abnegação e até mesmo a lealdade que a gente vai criando através do tempo com o nosso animal, que é a nossa montada cotidiana. Participa também do desfile a ovelha Nicodemos, mascote do Colégio Militar de Brasília. Este nome foi escolhido em homenagem ao Coronel Nicodemos, que promoveu a reabertura dos colégios militares no país. Sempre com sua guarda de honra, formada pelos oito alunos mais jovens da escola, Nicodemos é a estrela da festa. Eu sou o mascote do Colégio Militar de Brasília. A esplanada dos ministérios também será palco para os melhores amigos do homem. Zeca e Thor, cães da raça labrador, fazem parte do grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Os cães são treinados para busca e salvamento em altura, na água ou nas matas. Com os bombeiros, a relação é de parceria, afeto e amizade, essenciais para enfrentar os desafios da profissão. Por isso, no 7 de setembro, Thor e Zeca vão ganhar lugar de destaque no desfile. A gente coloca eles à frente da nossa tropa, em destaque, para que a população tenha conhecimento também. Além do Corpo de Bombeiros, como homem participando, nós temos também os cães para nos auxiliar no treinamento e também no resgate de vítimas.